Fala pessoal, início dos trabalhos Sandeirão, estamos desmontando aqui Tirei essa forração E, como que? Olha que dica legal pra você que gosta de mexer na viatura Até coloquei uma aqui de volta Essas espatulazinhas assim Coloca E perdi Sabia que ia perder, ah não, caiu aqui embaixo Então saíram todas Tudo sem quebrar nenhuma Deixa eu ver se eu acho que essa aqui caiu Pera aí Tá aqui, achei Então Só pra não molhar esse filtro aqui Tá vendo que ele tá bem sujo, então eu gosto de dar uma aspirada aí Vamos mexer Soltar isso aqui Essa grade, né? É Vai ficando bom Beleza? Então Comprei em loja disso aqui, cara Eu não sei se tem na SB Rio Vou deixar aí na descrição Eu acho que eles tem lá Na SB Rio Essas espatulazinhas aqui Você primeiro pega assim por baixo dela Levanta um pouquinho Depois solta Essas aqui eu comprei numa loja de material pra Tapeçaria Só pra evitar de ficar quebrando essas Travinhas aí Então Tem lá Mas eu vou ver se tiver na SB Rio Eu deixo aí no Na descrição Beleza? Forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso